Você que é líder, me responda uma pergunta. Quantas pessoas na sua empresa fazem um trabalho que não deveria ser feito? Ou quantas pessoas na sua empresa fazem um trabalho que deveria ser feito por outras pessoas? Geralmente pessoas de níveis mais júniores do que o nível dela. Bom, a gente pode pensar sobre os outros, a gente pode olhar, tentar fazer uma estimativa, mas a minha pergunta, na verdade, é pra você. Você faz o trabalho que é o seu real papel? Conta aqui pra mim. Você sabe que tipo de trabalho você deveria estar dedicando o seu tempo? O que eu quero dizer com isso? Se você abrir sua agenda hoje, quanto da sua agenda é um trabalho operacional? Quanto da sua agenda está dedicada a retrabalho? Alinhamento do alinhamento do reforço da mensagem, porque você não se preparou pra alguma situação e não teve uma comunicação tão clara? Quanto do seu trabalho hoje, ou quando você está gerindo as pessoas da sua equipe, você está valorizando as coisas erradas? Então, se você é um diretor e tem líderes abaixo, você está valorizando um resultado de um trabalho operacional, que não deveria estar sendo feito por eles. Essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer. Em última instância, isso encarece toda a estrutura, porque você remunera ou você recebe, é pago, pra fazer um trabalho de diretor ou um trabalho de gerente e acaba atuando no nível abaixo. E aí, o que a gente sempre tem que pensar? Quando a gente está nos níveis mais altos da liderança e a gente assume trabalhos mais operacionais, quem vai fazer esse trabalho mais estratégico, esse trabalho de direcionamento, esse trabalho de uma boa priorização, de entender ali como remover obstáculos? Provavelmente ninguém. Então, esse vídeo de hoje, ele é um vídeo mais pra te provocar, te provocar a pensar se você faz o que é esperado pro seu nível. Te provocar a pensar se você estabelece e reconhece o trabalho da sua equipe no nível que seria esperado pra eles. Ou você pede pra sua liderança descer mais um nível, fazer um trabalho mais operacional, pra garantir aquele resultado de curto prazo. Quanto custa a sua estrutura e o que você está deixando de fazer, né? Que não é feito por ninguém. Então, se a gente tivesse como mensurar e medir isso, será que a sua estrutura se pagaria? Será que a sua estrutura faria sentido? Reflita sobre esses pontos, entenda um pouco melhor, né? Diferenças de responsabilidades por nível, que a gente chama do pipeline de liderança, que nada mais é do que qual é a responsabilidade de cada nível da hierarquia à medida que a gente sobe na estrutura da empresa. E aí, se você não tiver todas essas respostas, ou se você achar que tem coisa ainda pra você atuar de uma forma diferente, pra você subir o nível da sua atuação, ou pra você exigir da sua equipe um outro nível, você tem dúvidas e pontos a serem resolvidos, eu vou deixar aqui pra você uma playlist sobre liderança. Lá você vai encontrar vídeos, desde delegação, o que é esperado de um papel de um diretor, papel de gerente, o que você precisa fazer e como você pode apoiar uma pessoa que assumiu o primeiro cargo de liderança, entre vários outros temas. Esse é um repertório que você precisa ter pra garantir que você, ao assumir mais responsabilidade, ao ser promovido, efetivamente fez mais do que mudar o título do seu cargo ou passar a ganhar um novo salário. que você passou a gerar um resultado diferenciado pra sua empresa.